claramente a melhor comissão técnica do Brasil é a do MIBR com uma certa folga, na minha humilde opinião, você tem BitNak, velho, é dois caras que foram jogadores bons pra caramba, vitoriosos, inteligentes e que sempre foram pessoas que estudaram o jogo você é dois caras que sempre tiveram prazer por ver aquela demo que tem uma mentalidade da hora, que provaram dentro e fora do server não é que, ah, que o que sei lá, Peacemaker é ruim que o Tastos não sabe nada, não é nada disso é gente capacitada pra caramba, mas mano é BitNak me desculpa além disso, Michel, você falou da parte técnica, tem muita gente que tem parte técnica muita gente que conhece do jogo e não sabe passar, o Bit tem didática o Bit, no linguajar do CS o Bit joga com pega jogador novo pra não falar Nilba há muito tempo eu acho que eu acho que é Musa